Eu olho para os céus e agradeço a Deus Todos os santos de a porteira mãe que ele deu Enquanto a todos que são meus Cuida aí bem eu sei Pra quem não é não lembra que pode ser que eu sou de nós Eu olho para os céus e agradeço a Deus Todos os santos de a porteira mãe que ele deu Enquanto a todos que são meus Cuida aí bem eu sei Pra quem não é não se preocupar deles cuido ama Sem quantos eu penso da soma exame na minha mama Vivemos num mundo de drama Tu podes até me dar tudo Mas por favor tu enumera sua fama A fama pra mim não é nada É igual uma vez arrastada Que faz o futuro do sonho pra todos aqueles que um gajo ama Minha mama me disse quem disse a verdade Meu filho não merece castigo Há muita coisa mais importante do que isso que tu pensas que é cumbu Meu filho eu sou mulher mas eu te passo não confio só em nenhuma bu São três coisas que a minha mãe me disse eu vou levar isso muito bem comigo O que sentes por mim é recíproco O que pensas de mim é recíproco Não ajudas em nada mano só critica e pega nota opinião e envia no cu Seu melhor dessa meta é ferido e cu Isso ta bem claro like minha pu Calma They roll about me enquanto eu to focado em como fazer cumbu Shout out pra minha mama Se ela é um nigga não seria nada Hoje eu sou um menos graças a mama Não tenta ver acontecer você tentar mas nigga 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 acabou a enganar Não me faz em rua eu to sempre em casa Não me faz em festa eu to sempre em casa Mas dá mais desse nigga um gajo já bateu Olha só pra mim entfer que um gajo está fazendo São diferente muitos nigga Some real body poder escrever Niggas minhas palavras comigo Então a condição Tu até podes tentar tudo mas igual... Tu islands outro cumbuda O quê é isso? E agradeça a Deus Eu também sinto Eu amo Mas não se preocupa, até lhes cuido eu Mas enquanto isso eu peço, nasceu mais a mim na minha mama Vivemos num mundo de drama Tu podes até me dar tudo, mas por favor, tu não me dá só a fama A fama pra mim não é nada, é igual numa pente arrastada E peço um futuro, sonho pra todos, só que lhes cuida a juíza Eu agradeço a Deus, o que Ele nos deu A mana que nós temos sempre, ora pelos seus E quando estamos ao lado dela, nos sentemos bem Ela nos dá carinho, até vivemos como um rei E tudo hoje que eu sou, graças ao Senhor Dá luz nos seus caminhos, eu te peço por favor Porque Ela sempre nos cuidou É o nosso amor A mana me desculpa pelo trabalho que eu te dou E agradeço a Deus, que ilumina a minha velha Neste pôr do sol, na escuridão, a luz de vela Porque és a minha dona, minha rainha, minha estrela Quando estás distante, ou se outras coisas, já não sei lá Minha cota, vem ouve o que eu tenho a dizer Perdoa-te, estante e a saudade vai bater E tudo que eu escrevi, mana, jurei pra você Porque você vive no meu rap e sempre vai bater Eu olho para os seus, e agradeço a Deus Todos os santos de aporteira, mãe que Ele deu Enquanto a todos que são meus, cuida e venha eu sempre Pra quem não é, não se preocupa, deles cuida o alma Enquanto isso, eu perdo, na soma examina o meu mama Vivemos num mundo de drama Tu pode usar teu vida é tudo, mas por favor, Deus não me dá só a fama A fama pra mim não é nada Enquanto é uma vida arrastada E faz um futuro de sonho pra todos seguintes que eu te amo Vá logo Vá logo Vá logo Vá logo Tchau.